Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e a Riot fez uma boa 3 skins grátis para todos. Vou explicar isso aqui pra vocês e todas as mudanças de sistema. Antes disso, se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço o seu apoio. Organizei todo o material de forma que fique o melhor pra vocês entenderem tudo. Espero que gostem, muito obrigado por todo o suporte de vocês nos likes e inscrições. Tamo junto, muito obrigado mesmo. E é o seguinte, em 2023 a Riot fez um bom rework nas ranqueadas do LoL. Skin vitoriosa grátis para todos. Pra ganhar a skin é necessário ter honra 2 ou superior e alcançar elo ouro ou superior, mais 80 pontos de etapa. Ou ferro, bronze ou prata, mais 1600 pontos de etapa. Vitória na ranqueada, 10 pontos. Derrota na ranqueada, 6 pontos, como vocês podem ver. A segunda mudança foi que duas skins vitoriosas grátis para todos por temporada. A etapa 1 foi a nível vitoriosa e a etapa 2 vai ser uma skin a ser revelada no futuro. Terceira mudança, bem bacana naquele rework, é que é o melhor sistema de prêmios grátis por vencer partidas nessas filas ranqueadas. No próprio cliente você pode ver a quantidade de pontos de etapa que você acumulou e alcançando 800 pontos você consegue baús, chaves, essências laranjas, eternos e outras recompensas nessa trilhazinha bem aqui. A novidade da vez é que no site do LoL chinês foi revelado um artigo mostrando mudanças na ranqueada e que de acordo com a Riot são as maiores já feitas na estrutura anual do jogo. Primeira mudança, quando a temporada se encerra, os jogadores entram em um período de pré-temporada ranqueada e que não vale nada de prêmio grátis ou skin. Isso existe apenas para os jogadores testarem as mudanças da nova season e melhorar o MMR. Esse período não vai mais existir, pois sempre estaremos em uma etapa ranqueada. Os jogadores não vão mais parar de jogar a fila ranqueada em novembro e dezembro, pois não vale nada, digamos assim. Segunda mudança, a etapa 2 da temporada 2023 ranqueada e que estamos no momento vai ser estendida até o dia 3 de janeiro, ou seja, os jogadores vão ter mais tempo para farmar a nova skin vitoriosa dessa etapa 2 e a skin deve ser revelada apenas em dezembro e só chegará nas contas dos jogadores em alguma data de janeiro ou até mesmo em fevereiro se a Riot continuar demorando para entregar como foi com a Anivia. Terceira mudança, teremos 3 skins vitoriosas grátis para todos, pois agora vão ser 3 skins por etapa. A etapa 1 de 2024 do dia 9 de janeiro até maio, a etapa 2 de maio até setembro e a etapa 3 de setembro até janeiro, como você pode ver aqui, informação oficial daquele artigo que só ficou na China por enquanto. Quarta mudança, todas as alterações de gameplay que acontecem anualmente no LoL na parte de pré-temporada vão chegar no PBL no dia 20 de novembro, mas só vão aparecer no servidor oficial no patch 14.1, 9 de janeiro. Quinta mudança, teremos 3 resets de elo por temporada em 2024, sendo que por lógica poderemos ganhar todos os baús e prêmios grátis por jogar as ranqueadas 3 vezes, esses bem aqui, na etapa 1, na etapa 2 e na etapa 3. Nas palavras da Riot, essa é a maior mudança que já fizemos na estrutura anual do League of Legends. Na prática, a Riot está fazendo de tudo para os jogadores jogarem a fila ranqueada. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou dessa mudança, 3 skins grátis para todos, eu achei que foi bem positivo e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!